Boa noite meu povo Olha aí ó As mulher tratando dos porcos Hoje eu vim filmar Já tá tarde aqui ó Aí ó Olha lá baixo pros porcos comerem Olha aí A comida deles aí É de quem essa comida Nen? Do porco? Olha lá o fofão tá querendo comer ó O fofão tá querendo comer a comida do porco O fofão É fofão esperto né Aí os porquinhos saboreando A comidinha E é isso aí meu povo Chama que chama Ó Ismael tá aqui Cadê os porcos Ismael? Você nem tratou das galinhas da vovó hoje né? Nem tratou das galinhas da vovó hoje não? Não quis tratar da galinha não né? Olha lá o fofão tá querendo comer a comida ó Olha lá Fofão